Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. O que é pedofilia? Pedofilia, se você pegar lá o manual das doenças mentais, é considerado uma parafilia. O que é uma parafilia? São práticas sexuais, comumente naquela sociedade, não aceitas como normais. Então, por exemplo, você se excitar com uma criança, não é normal na sociedade, ou sexo com animais, sexo com gente morta, mas você pode pegar outras coisas que também são consideradas parafilia, porque elas não são comumentes reveladas e aceitas na sociedade, como, por exemplo, o exibicionismo. Exibicionismo é considerado uma parafilia. O voyerismo, ou seja, ver outras pessoas fazendo sexo. Troca de casais é considerado também. O sadismo, ou seja, pessoas que gostam de sentir dor no ato sexual, pessoas que gostam de impor dor no ato sexual. Você viu muito isso nos 50 tons de cinza. Só que o que é uma parafilia? O que é aceito e o que não é aceito? Porque quando há um acordo, por exemplo, para alguns casais, você ser monogâmico é algo que é sério, que é algo contratual, que é algo aceito pela sociedade. Outros tantos casais não acham problema algum em compartilhar o seu parceiro com outras pessoas, ou exibir o seu parceiro, ou ser submetido pelo seu parceiro, como uns 50 tons de cinza, ou submeter o seu parceiro, ou humilhar o seu parceiro, ou ser humilhado pelo seu parceiro. Então, existe uma gama muito grande de parafilias. Só que o que é considerado uma parafilia? É aquilo que não é aceito normalmente pela sociedade. E aí, a gente vai entrar agora em três esferas. A esfera social, a esfera da psique e a esfera do que é crime e do que não é crime em relação aos seus atos comportamentais. Então, vamos para a primeira esfera? Olha que interessante. Se nós pegarmos a definição de pedofilia, até pelo manual lá de doenças mentais, é quando um adulto, numa diferença de 5 anos pelo menos, tem atração por crianças menores de 13 anos. Então, crianças menores de 13 anos, isso é considerado uma pedofilia, uma parafilia chamada pedofilia, ou seja, adultos que têm atração sexual por crianças menores de 13 anos. Mas vamos lá, 13 anos, vamos falar da esfera social? Se nós pegarmos desde lá de trás, se você pegar, por exemplo, no Egito, Tutankhamon, por exemplo, o faraó, ele foi nomeado o faraó com 9 anos, e se eu não me engano, a esposa dele tinha 7 anos. Muitas das sarcedotisas antigas eram meninas que muitas vezes nem tinham menstruado, e essas meninas eram submetidas a fazer sexo com adultos. Assim como grandes impérios europeus foram feitos casamentos através de meninas de 9, 10, 11, 12 anos com reis, com outros reinados de pessoas adultas. Você pode ver isso, inclusive, na Índia, muitas meninas muito novinhas, com 9, 10, 11 anos, sendo arrumado o casamento com adultos. Você vê isso em grandes civilizações antigas e, inclusive, modernas. E por que isso, socialmente, era uma prática comum, principalmente ali no início da civilização, e chegando, como eu disse, até agora há pouco, até os impérios, os reinados europeus. Porque, primeiro, quando a pessoa era muito pobre, ou seja, na casta muito mais humilde, para o pai, para aquela família, lembrando isso socialmente em esferas culturais diferentes da nossa, em outros tempos, e eu vou chegar aqui no Brasil também. Vamos lá, calma lá. Então, olha que interessante. Esses homens, eles tinham atração por essas meninas, ou, como eu disse, abaixo de 13 anos, por uma questão até cultural, porque ele nasceu nesse meio. Então, até a própria criança, ela não se via abusada, muitas vezes, porque ela nascia nesse contexto, ela nascia nesse meio. E por que isso era feito? Nas castas menores, isso era feito para garantir a vida dessa criança. Um pai e uma mãe tinham muitos filhos. Então, quanto mais cedo alguém, um matrimônio, um homem, tomasse essa menina como a sua esposa, então, vamos pensar com a cabeça cultural desses povos e dessa época. Nós não estamos falando da psique de uma criança de hoje que quer estudar, que quer se divertir, que quer viajar, que quer se desenvolver. Mas, naquela época, praticamente, era comer, era ter uma família, era ter uma proteção familiar. Então, era muito comum o estímulo de quanto mais rápido as meninas tivessem um tutor, tivesse um marido, tivesse alguém que cuidasse delas, melhor. Então, olha que interessante. Em muitas épocas sociais, temporais, é considerado e era considerado, e até hoje, normal um adulto se relacionar com meninas de 9, 10, 11, 12 anos, inclusive, constituir matrimônio. Se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, você sabe disso? Quantos lugares ainda, meninas de 12, 13 anos, elas são meio que obrigadas a casar porque tiveram relação sexual com um adulto? Então, olha que loucura isso. Você acaba estimulando a cultura de que é normal um adulto se envolver com uma menina muito novinha, desde que esse adulto assuma essa criança como sendo a sua esposa, como sendo alguém da sua futura família. Então, socialmente, a pedofilia, ela teve várias ondulações, várias definições, conforme a cultura, o tempo e o objetivo desse estímulo sexual precoce. Então, aqui, nós estamos falando do aspecto social. Agora, vamos falar do aspecto da psique. Então, esse segundo aspecto, essa segunda esfera, é que muitas vezes causa o sofrimento ou causa a dor. Não só a vítima, ou seja, a criança, como muitas vezes ao pedófilo. Por quê? Porque essa pessoa que sofre dessa parafilia, lembrando que a parafilia é só considerada assim quando as normativas da sociedade assim a consideram como uma prática sexual diferente da normalidade. Então, essa pessoa que tem essa atração sexual ou essa excitação sexual por crianças menores de 13 anos é considerado um pedófilo. Normalmente, o pedófilo ele não busca ajuda porque ele não tem essa dor. Ele não tem esse sofrimento de se excitar com crianças ou objetos que lembrem uma criança. Às vezes, é a roupa da criança que também traz essa excitação. Essa pessoa, agora vamos misturar um pouco entre a psique dela e a o que é crime. Enquanto essas pessoas não cometem crime, ela está no mundinho dela onde o grande julgador dessa pessoa vai ser ela mesma. Sacaram isso? Enquanto ele não está consumindo essa pornografia de crianças, enquanto ele não está molestando essas crianças, enquanto estiver somente na fantasia, é como um casal que de repente o homem ou a mulher tenha a fantasia de ter alguém na cama. Ele pode fantasiar isso, mas não realizar. Ele pode ter a fantasia de de repente ser subjugado ou ter uma atração pelo próprio sexo, só que para a normalidade da psique dele, ele não pode realizar, mas ele pode se excitar. Ou seja, enquanto você está no mundo da fantasia, o julgo vai ser entre você e você mesmo. Tipo, o seu marido não pode acusá-la de traição porque em pensamento você acabou pensando num outro homem na hora que você estava transando com ele. Cabe a você saber se isso causa dor ou sofrimento. Sacaram isso? Então, esse nível de excitação, esse nível de você se excitar com práticas não comumentes e que não vão trazer nenhum dano a terceiros ou a você, isso fica só no âmbito da fantasia. Então, você ter um tipo de fantasia que não é normal, qualquer tipo de parafilia, o único dano vai ser com você se isso está trazendo dor ou não. Muitas pessoas vão ter essa dor porque dizem, cara, eu não posso me excitar pensando no meu vizinho, eu não posso me excitar pensando em subjugar outra pessoa, eu não posso me excitar em, sei lá, com um animal e isso causa um sofrimento. Então, aqui é o primeiro ponto. Se o que você deseja sexualmente está te trazendo uma dor, um sofrimento psíquico, procure ajuda. Procure um psicólogo, especialista em sexualidade. Com certeza, ele vai resolver essa sua questão. Sacou? Agora, existe um problema dentro dessa parafilia que é quando você começa a consumir pornografia. Você não precisa nem consumir o ato, você não precisa nem chegar próximo de uma criança, você não precisa nem tocar uma criança, mas só pelo fato de você consumir esse material, você já está trazendo a sua excitação para o mundo do crime. Por quê? Primeiro, lembre-se que esse material que você está indo atrás, olhando ou pesquisando, é um material que foi real. É um material que pessoas, crianças, foram em algum momento clicadas, filmadas, e essas crianças, você pode ter certeza absoluta, que não estariam de acordo com essa situação. Diz até mesmo uma exposição não propriamente dita a sexo, mas muitos pedófilos, eles acabam se excitando com cenas normais de crianças nuas, por exemplo, numa praia, numa piscina, trocando de roupa, ou com um maiozinho, só que você está usando aquela individualidade daquela criança para se excitar. Com certeza, ela não queria, nem gostaria, nem consentiria, nem os pais, nem os tutores dessa criança aceitariam isso. Então, consumir material pornográfico infantil é crime. Por isso que é crime. Então, você que tem material no seu celular, no seu computador, você que pesquisa isso, saiba que você está cometendo crime. O que, aí vamos para essa esfera criminal, o que é crime? Você fazer sexo com uma criança, além de ser pedofilia, é estupro, estupro de vulnerável. É crime, é violento, é, assim, você vai cometer muitos crimes. Só que tem gente que acha que a pedofilia só se consome no ato sexual, mas não você trocar fotos, lembra daquele lance lá atrás que o PC Siqueira mandou as fotos? Você trocar fotos de crianças nuas, você pesquisar isso na internet, você manter isso em mídia, no seu computador, no seu pendrive, seja lá onde for, isso é crime, é crime de pedofilia. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, aquilo que você acredita que é só uma parafilia, é só uma fantasia sua, não está fazendo mal a ninguém, mas está fazendo mal. Há muitas crianças e pode acontecer que essa sua atração se tornem em realidade, porque você pode perder o controle e eu tenho certeza que você, se for uma pessoa com as suas faculdades mentais em ordem, você não quer isso. Então, a primeira dica que eu dou é, se você gosta de consumir esse tipo de conteúdo, pare com isso. Você está ferindo a integridade de crianças, mesmo que sejam fotos não violentas. Fotos violentas, eu não tenho nem o que falar. existe o dor, existe o morte, existe o estupro, mas só o fato de você consumir a nudez de uma criança já é crime e você está invadindo essa individualidade desse ser em desenvolvimento. Então, apague tudo isso e se isso trouxer transtorno para você, sofrimento, procure um psicólogo especialista em sexualidade que eu tenho certeza absoluta que ele vai poder te ajudar. Tchau. 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 Tchau.